Começando mais um vídeo, vou mostrar esse carro em detalhes pra vocês aqui, porque realmente eu passei aqui e ele bugou, bugou a minha mente. Então se liga aí, mas eu vou mostrar esse carro que tá parando o rolê. Se liga aí, depois da vinheta mais um vídeo, deixa aquele paraxolak, se inscreve no canal e tamo junto. Só pra vocês entenderem, ali é o portal de entrada, tá vendo galera? A galera vai andando na rua e é tipo como se fosse um bairro gigante, aí você vai entrando nas ruas pra dentro e tem carro estacionado pra todos os lados. A principal, principal lugar é ali. Hey man, thank you. É galera, olha aí o cheirinho, ganhamos cheirinho aqui ó, Only Revo. Revo é top mano, olha que cheiro do caralho. Muito cheiroso isso aqui ó, isso aqui eu vou ver se eu sorteio pra vocês hein galera. Não, mas olha aqui, olha o tanto de carro. Olha ali atrás ali um A7 vindo ali ó, só o farolzinho dele. Zé, segura pra mim por favor. Obrigado. Olha isso. Dá pra não ser atopelado aqui né mano. Só o ciroco mano. As Ruff. Olha isso aqui. Olha que TT mano. A lata ardeno. Ele é um Spider. Na suspensão A, engolindo tudo que tem como. Olha aí. Ele tem o volante ali do S. S-line. Suspensão airlift. Olha isso. Se liguem. Lanterninha um pouco mais escura. Pra dar um contraste. As rodas Black Piano. Olha o controlinho dela. Não, e manual. Seismacha. Que tesão. Cara, que tesão. Só que galera, se liga. Se liga na Porsche. GT2 RS. Simbolozinho do Batman mano. Olha que loucura. Caralho. GT4 né. Olha isso. Mano do céu. Olha o A7. Olha isso aí. Mulherzinha dirigindo mano. BM também. Mas vamos focar aqui né. Nessa frente. Olha isso. Olha o lip quase encostado no chão. Carro sensacional. Mas você parar um carro desse lá no Brasil. Não, aí o carro é manual. Mas que pra andar. Que tesão que deve ser. Maravilhoso. Eu tô aqui diante do único gol bola da Europa mano. Só existe esse veículo aqui. E a gente tá diante a ele. Eu manobrei o carro aqui agora. Mas você já manobrou um gol bola na Europa? Não né. Só tem esse aqui. Olha ó. Vamos carimbar ele ali agora. E nós vamos contar a história. Como que esse carro veio parar aqui na Europa. Tamo aqui na Áustria. Mas o carro mora na Alemanha né. O dono do carro mora na Alemanha. Mas é uma história bem louca. Que foi difícil demais de conseguir os documentos desse carro. Porque igual eu falei. É o único na Europa. É o único gol bola na Europa. Meu amigo. Como você se sente dono do único gol bola da Europa? Como que é isso? Bom. Foi um meio susto pra mim né. Eu coloquei as fotos do carro lá em Nuburin. E de repente o negócio viralizou no Brasil. Mas realmente é o único carro. É o único gol G2 da Europa. Existem alguns G3 na Rússia. Alguns G4 na Albânia. Que foram exportados oficialmente. Mas G2 nunca veio pra Europa. Esse é o único que veio exportado por um importador independente aqui da Alemanha. Galera. Eu não sei explicar. É uma sensação bem diferente. Porque olha aqui ó. O gol tá aqui. E olha aqui embaixo. A gente tá em Vordesir irmão. Olha ali o lago. E conta pra gente a história. Como que aconteceu. Como que esse carro veio parar na sua mão? Bom. Esse carro foi importado por um fabricante de peças. Um fornecedor da Volkswagen. Em 98 o carro ainda era novo. E o carro era pra ser usado pra alguns testes. Acabou não sendo utilizado. E aí ele trocou de dono algumas vezes. Até chegar na minha mão. Agora em 2017. E faltava a documentação. O carro como ele tinha sido importado pra testes. Ele tava faltando um monte de documentos. Então. Pela facilidade de eu ser brasileiro também. Eu guardei o carro na garagem. Peguei a documentação que eu tinha. E fui atrás do que ainda tava faltando. E no Brasil. Através de despachantes. A gente conseguiu os documentos que faltavam. Fazer as segundas vias. As traduções juramentadas. Só lembrando né. O carro é 98. Mas ele tá com quantos mil quilômetros rodados agora? Eu peguei o carro em 2017 com 1.800 quilômetros rodados. Depois que eu coloquei ele pra rodar. Ele agora fez 5 mil nessa viagem. 5 mil quilômetros galera. Se liga nisso. É assim. Eu não sei explicar não. Porque você tá diante de um gol né Europa. Ainda com 5 mil quilômetros rodados. Olha lá dentro. Cara. É muito, muito louco. Muito louco. O carro. É praticamente zero né. E ele é que versão? Ele é um CL 1.6 AP. MI né. Já tem a injeção de 4 pontos. 4 bicos. É o do primeiro ano que saiu com 4 portas né. Então ele é um 98. Muito legal. E aí deu um trampo pra arrumar a documentação né cara. É. Se você não tivesse contato no Brasil. Foi complicado. Foi complicado. Eu precisei de mais de 10 meses pra conseguir organizar tudo. E contei com a ajuda de amigos e parentes que trouxeram pra mim a documentação. Mas deu certo. Tamo aí com o único gol da Europa. Emplacado. Podendo rodar pra baixo e pra cima. Quantos contos você rodou pra chegar aqui? Já rodei 1.100. Vou rodar mais 1.100 pra voltar né. E como é que foi a história que você foi lá pra Nürburgring? Andar no carro. Bom. Tinha uns amigos que iam participar de um evento lá no domingo do dia das mães. E aí eles iam com Porsche e alguns outros carros alugados. E eu falei. Por que não né. Dar uma voltinha de gol. Colocar ele na pista e ver o que que acontece. E foi isso. Alguns fotógrafos flagraram o carro. A gente comprou as fotos. E o negócio acabou tomando. Você postou no outro dia. Tava até o Bolsonaro te ligando lá do Brasil. Cara. É isso aí. Esse gol aí. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. O pessoal de revistas e sites. Todo mundo entrando em contato. E parabenizando. Foi bem interessante. Galera. É uma história muito legal. Porque esse carro. Ele foi trocado. Na verdade não foi trocado na Kombi né. Você trouxe uma Kombi do Brasil. É. Eu tinha uma Kombi 74 com 29 mil quilômetros. Pintura original. Todos os dutos. Nota fiscal de fábrica. Que eu mesmo importei. Achei o carro e importei. Do Rio Grande do Sul. E eu fui ver o carro com curiosidade. Porque eu sempre procuro coisas na internet. Né. Carros. Peças. Sei como é que é. Eu me identifico muito com isso. E aí eu fui ver esse carro. Tava perto de Colônia. E na hora que eu cheguei lá. O dono da loja de carros antigos. Que estava. Que viu a minha Kombi. Que eu fui visitar o gol dele. Que ficou muito interessado. E acabou rolando um negócio aí. E aqui ele ficou com a Kombi. E eu entrei e peguei o gol. Como parte do negócio. Então galera. Mas só lembrando. Que ele pegou o gol. Depois que ele pegou o gol. Ele meio que falou assim. Cara. Perdi o carro. Porque não tinha como regularizar o carro. Porque. Só para vocês entenderem. Alemanha. O pessoal pediu. É. Para esclarecer. Por que que esse carro está aqui. Né. Tipo que o carro não tinha débito no Brasil. Não tinha nenhuma pendência. Verificaram se ele foi importado corretamente. E na verdade tinha sido tudo ok. Porém. Uma pessoa que mora aqui na Europa. Não ia conseguir esse tanto de documento. Você teve que ir em Detran no Brasil. Né. Conversar com o delegado. Como os dudes estavam faltantes. O Detran daqui pediu. Nada consta do Detran do Brasil. E da polícia do Brasil. Então eu tive que ir no Brasil. Conseguir todas as documentações. Conseguir todas as documentações. E através de tradutores juramentados. Fazer uma versão alemã. Para que o governo alemão aceitasse. Cara. Acho que valeu a pena. A sensação. É realmente. Eu não sei. Né. Porque. É assim. Eu gosto de coisa exclusiva. Cara. Mas você tem. O único com bola. É a Europa. Cara. É muito louco. Você deve acordar. Abrir sua garagem. E falar. Porra mano. E você pretende fazer mais alguma coisa no carro? Não. Por enquanto eu dei uma personalizada de leve. Ele vinha com as rodinhas Aro 13. De aço. E calotas. Né. Originais do CL. Eu coloquei umas Aro 15. Que são. Do GTI 16 válvula no Brasil. Mas aqui na Europa. A gente acha no Passar B4 GL. Como opcional. Então eu consegui com uma certa facilidade. Eu importei os faróis de milha do Brasil. Agora eu vou dar um tapa nos bancos deles. Né. É. Porque apesar do carro ter 5 mil quilômetros rodados. É um carro que ficou no tempo. É verdade. Infelizmente ele não foi bem cuidado pelos donos anteriores. Ele passou diversos anos aí. Desses 20 e poucos anos de vida. No sol. Chuva. Neve. Então queimou um pouco a pintura. Eu consegui salvar um pouco com o polimento. Mas ainda tem algumas marcas no teto. Mas vai ser bem cuidado daqui pra frente. Pois é. Galera. Muito legal essa história. Eu ia dar um spoiler aqui. Mas eu não vou falar nada não. Mas pode ser. Pode ser que os brasileiros um dia venham ver esse carro lá em terra. Não vou falar nada não. Corta aí ó. Corta aí editor. E agora eu quero andar no carro né. A gente vai dar uma volta aqui. E depois a gente volta. Que tem muito mais informação desse carro. Se liga que a gente vai dar um rolê no Gol G2 aqui na Europa. O carrinho pega na hora. Motorzinho zero né. Tem que fazer uma revisão ainda né. É. Eu trouxe correia dentada. Tensionadores. Essas coisas. Apesar de ser um motor comum com os carros da Volkswagen aqui na Alemanha. Eu tava no Brasil de férias. Eu resolvi trazer o de lá pra evitar qualquer complicação. Até porque a gente não pode correr risco né. Se chegar aqui e comprar uma peça aqui e ela não encaixa. Ferrou. Aí o carro fica parado. Então eu preferi trazer do Brasil. Trouxe esse kit de manutenção básica de lá. Aí galera. Somazinha original. Manivela nas portas né. Que é do CL. Cuidado aí amigo. CS4 Suente arruma filho. Agora esse Gol aqui. É raridade. Você é doido? Olha que legal velho. É muito muito engraçado galera. A gente tá andando de Gol aqui na Europa. Muito legal. Paisagem aqui maravilhosa né. Muito lugar bonito. Muito lugar legal. Olha isso. O carro é zerado. É zero né. O carro é zero. 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 E se o esposo. Quando você fala que você quer andar no Gol. Sem ar condicionado. Bom. É difícil viu. Foi um ponto difícil convencer. Ela largar a BMW. Pra vir de Gol. Pra Áustria. Mas deu certo. Apesar que aqui. A maioria. O clima predominante é mais frio né. Mas de vez em Gol. Agora tá calor pra caramba. É. Hoje especificamente. Tá fazendo bastante calor. Os outros dias. Tava meio chuvoso. E fazendo frio. Inclusive. No trecho que a gente tava vindo. Da Áustria. Pra Eslovênia. Fez bastante frio. Quando a gente tava cruzando os Alpes. Esse carro especificamente. Não tem nem aquecedor. Então. A gente tava de agasalho aqui dentro do carro. Tava com jaqueta e tal. Mas é assim. A gente vai se virando. É legal ainda participar dos encontros com o Golzinho. Galera. Tô andando no carro aqui. O carro é igual um carro zero mesmo. O carro todo justinho. Todo. É uma sensação assim. Meu irmão teve um gol desse aqui. Na época. Zero. E eu tô sentindo a mesma sensação de quando eu andei no carro dele. Primeira vez assim. É muito, muito legal. O carro não faz um barulho. O carro não faz nada. É todo justinho. Muito, muito legal. Isso aí. Vamos voltar pro vídeo agora. Tô muito feliz pela Loucaça proporcionar isso pra gente. Eu não tenho nem como falar. É isso que eu explico pra galera. Porque muita gente assim. Fala né. Nó, Nicos. Eu vejo a paixão que você faz dos vídeos. É porque é isso aqui que motiva a gente. Tava lá no Brasil. Renato, tava lá na Alemanha. A gente tá encontrando aqui na Áustria. E tem certeza que é uma amizade que vai começar aqui. Ele vai pro Brasil aí também. Em breve. E a gente vai colar lá. Fazer muito conteúdo lá. Tem novidade aí. Eu não vou dar spoiler aqui. Não vou falar nada. Mas vai dar pra gente fazer conteúdo bem legal no Brasil também. E é isso aí. Valeu demais. Se você curtiu o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo também. O Instagram do Renato. Pra você acompanhar lá. Como que é o dia a dia dele. Tem o Instagram do Gol né. Na verdade é de... É, na verdade eu fiz no Instagram. Mais voltado pra carros antigos e tal. Que é o que eu... Os encontros que eu frequento normalmente. Então, segue lá. Classic Cars Europa. Tamo junto galera. Vou deixar aqui embaixo. Valeu. E até o próximo vídeo.